Não consigo falar isso. Gente, domingo agora, o homem não teve o nome revelado, mas ele tava dentro de um avião nos Estados Unidos, aeroporto de Nova Orleans. Aí, beleza, tá lá, todo mundo ali, aquele negócio. O avião sai do lugar que ele tá lá, né, Ana Paula? Tá mexendo na pista, mexendo na pista? Isso, faz a manobrinha toda lá e tal, aquele negócio todo, para na pista pra dar aquela decolada bacanuda. E aí, velho? E aí, velho? O que esse cara me faz? Ele deve ter pensado, meu, peguei o ônibus errado, sei lá. Cara, ele foi pra porta de emergência, abriu a porta de emergência e saiu do avião. Mas não pode. Pulou do avião pela asa lá. Ah, o avião ainda tava no chão. Mas já ia, sabe aquela hora que vai dar a corridinha na decolagem? Jesus. Ao ver a movimentação, os agentes de segurança conseguiram pegar o homem. Ele foi encaminhado para um hospital próximo do aeroporto pra passar por uma avaliação médica. Após o ocorrido, o avião continuou com seu itinerário com destino lá na cidade de Atlanta. Tava indo de Nova Orleans pra Atlanta. Caraca. Gente, que medo. Cara, que doidão, né, meu? Doideiro. Caraca, ele pensou na hora. Ele falou, meu, me tira pra quê? Saiu. Não, e a viagem era de Nova Orleans até Atlanta? É. Mas quase deu Boston, hein, Rob? É, velho, eu não sei. Você ainda foi pra Boston? Eu não fui, mas eu gostei da viada. Eu não fui, mas eu não fui, mas eu não fui.